Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta em mais um quadro Masa Soluções com Qualidade. E dessa vez temos novidade. Eu, o Lopes, irei lhe apresentar o Masa Corante Líquido. Masa Corante Líquido é um corante à base de água fácil de homogeneizar, com alto poder de tingimento, indicado para tingir tintas látex, acrílicas e esmalte à base d'água. Formulado à base de pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos especiais, biocidas e água. Disponível nas cores amarelo, azul, branco, laranja, marrom, ocre, preto, verde, vermelho e violeta, que podem ser misturados entre si. A cor da tampa apenas indica a tonalidade do produto que sofrerá alteração quando misturado a tinta. Para sua utilização, agite bem a embalagem antes de adicionar a tinta branca, na proporção de até 150 ml para cada galão de 3,6 litros. Demais cores, adicione até 50 ml do Corante Líquido Masa para cada 3,6 litros de tinta e misture bem antes e durante a aplicação. Há uma observação, deve-se manter essa proporção de mistura para outras embalagens. Disponível em embalagens de 50 ml e a secagem é de acordo com a tinta a ser pigmentada. Mas a Corante Líquido é mais um lançamento com a paixão por qualidade que você já conhece. Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais. Legenda Adriana Zanotto